Música Muito bem, são 10 horas e 53 minutos a partir de agora. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa a sexta-feira do programa da comunidade em cima da bucha, como costuma dizer o caboclo, a gente está aqui pronto para levar mais essa edição ao ar. Mas desde cedo. Está dando cãibra? Não, estou dizendo que a gente está animado. Bom dia, Amaral! Bom dia, Marcinha. Tente de novo. O bom dia ou a cãibra? O bom dia, porque a cãibra você já conseguiu. Bom dia! Um ótimo dia para você, sexta-feira, rapaze! Rapaze é uma abreviação de rapaziada. É novidade. É novidade. É novidade. Você é um ano antigo, quer inventar palavras, fazer moda e inventa um rapaze no meio do programa. Rapaziada, bom dia, porque hoje é sexta-feira. Aí, porque eu estou animada, eu estou feliz. Hoje é sexta-feira. Tem banda. É só por isso. E a banda é importada. A banda não é daqui, não. A banda é importada. Hoje tem banda aqui no programa da comunidade e a gente está começando esse programa com toda alegria, com todo gás, para você que está aí do outro lado, o mesmo gás da segunda-feira. Mas hoje é importada, Amaral. O que foi? O Ivan está falando. Está falando com o diretor? É. Ah, entendi. Toda sexta-feira não tem banda? Tem, mas hoje a banda é importada. A banda veio lá do interior, importada do interior, entendeu? Que interior, que nada. Ela tirou dúvida, sim. Depois a gente mostra. Já acabou com a surpresa. Era uma vez. Conte o segredo para a Marcia Lajmao. Eu não falei. Conte o segredo para a Marcia Lajmao. Eu não falei qual era a banda. Conte. Eu não disse. Eu não disse. Meu Deus, deixa isso para lá. Vamos lá, minha gente. Vamos falar do nosso agora impresso? Vamos lá. Esse é o nosso agora impresso de hoje, edição de número 1067, sexta-feira, 50 centavos e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. E destaca aí, olha só. Um adolescente estrangulou a namorada e guardou o cadáver. Esse caso aconteceu na rua Cometa Rale, na comunidade Cidade da Luz, no Tarumã. E os vizinhos, os moradores ali da região acabaram descobrindo esse acontecimento aí depois que sentiram um forte odor vindo da casa onde os dois moravam. Ele disse que fez isso com a namorada por ciúmes porque supostamente ela saía com outros homens. E esse é o destaque do nosso agora impresso, informação essa que a gente também vai destacar aqui no programa da comunidade, no jornal agora impresso, todos os dias, bem cedinho, bem cedinho aí perto da sua casa, no ponto de ônibus, no ponto de gasolina, nos terminais. O que que está acontecendo aí, Sidomi? É, o Sidomi está pegando corda. Ah, rapaz, olha, o Sidomi não pode estar nessa câmera aqui que a situação é seríssima, seríssima. Pegue aqui, na rua, pegue aqui logo. Vocês querem pegar, ó, mulher? Pode pegar? Não, você não, fique na sua. Pegue aqui. Você está brava hoje, hein, Marcelo? Hoje a imagem, né, porque... Chirido. E aí você, de casa, compra o seu agora impresso, fica muito bem informado por 50 centavos só. 10 horas e 56 minutos. Muito bem, a gente está sempre ao vivo aqui para os municípios que acompanham o Sinal da TV em tempo no interior do estado. Alô, Tefé, aquele abraço especial para os tefenses que nesta sexta-feira já estão acompanhando a gente. O pessoal está lá na feira de Tefé, no mercado, se preparando para mais um fim de semana bacana. A produção rural está chegando em Parintins, não é diferente. E o nosso Sinal também chega por lá em Parintins. Daqui a pouco tem a edição local agora, Parintins, da sexta-feira, com o Tadeu de Souza. Você se liga com a gente no Agora, também na região metropolitana, você sabe. Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manaqueri, Manacapuru e Iranduba. Beijos para todo mundo. E hoje eu quero mandar um beijo especial para Iranduba. Todo Iranduba está aqui representado. Falei de novo. Um beijo para todo mundo. Vamos falar do portal. Vai lá. Portal. É assim, rápido, né? É o portal. Beijo. Beijo, beijo para você. Beijo para minha mãe, para meu pai. Beijo para todo mundo. Informação de Iranduba. Você também acompanha em www.entempo.com.br as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Há um clique do seu computador, tablet ou celular, trazendo todas as informações, como a gente acompanha aqui na home do nosso portal, que também tem disponíveis as edições digitais do Jornal em Tempo e do Agora Impresso. Você, é claro, acompanha também as reportagens exibidas aqui na nossa sessão de vídeos. Tem as reportagens do Jornal em Tempo e também do programa Agora. E a Rádio Web, que está lá no cantinho, para você que quer ficar muito bem informado e ouvir uma boa música, vai lá na Rádio Web, que está aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho, para você ouvir toda a seleção musical do Fadu e do Lobinho. Você sabe que nesse fim de semana, em Iranduba, vai ter festa, né? Por isso que eu falei em Iranduba ainda agora. Pô, amado. Tu não foi nem tu, Amaral. Quem falou fui eu. Tu estava aguardando a surpresa, né? Eu falei lá no programa falando. Não, não, agora há pouco. Não foi nem início do programa. Um beijo, né? Um beijo de novo para todo mundo de Iranduba. Vai ter festa. É assim, mas não é qualquer festa. É domingo, a festa é domingo, tá? Gente, vai ser uma animação danada. Sábado e domingo, fim de semana de festa em Iranduba. Primeira festa da produção de Iranduba, hortifruti e cerâmica. Marcia Lasmar, é muito bacana essa oportunidade que tem um produtor rural de Iranduba, o produtor de cerâmica, de mostrar esses dois polos produtores importantíssimos que movimentam a economia na região metropolitana ao longo da rodovia AM070. É a primeira festa que eles estão fazendo lá e estão juntando representantes. Tem tanta mulher bonita hoje aqui nesse estúdio que eu vou te contar, viu, Amaral Augusto? O pessoal de casa hoje vai me apoiar, tenho certeza. Porque tem de menina bem arrumada aqui que vai vir para cá fazer aquele desfile show de bola e tudo isso vai acontecer nesses dois dias, sábado e domingo, lá em Iranduba, que vai ser uma festança. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se você está inteirada. A moleca é mais atrevida ou é mais safada? É mais atrevida. Tem certeza disso? Absolutamente, a moleca é mais atrevida. Do jeito que você gosta, né? Mas bem atrevida, bem atrevida. Vai fazendo, vai. Para a gente começar o programa da comunidade, meu amigo, no ritmo de festa de Iranduba, você que nos acompanha no Cacau Pereira, obrigado pela audiência. Uma das atrações da primeira festa da produção de Iranduba. Moleca é mais atrevida! Pra cima! A galera de Júri te curtindo esse forró. Forrozão, moleca, mais atrevida! Se é pra tu parar, sentar e subir, insultar e novinha, mais uma trevidão. Trazendo coisa nova, tendendo ser pedido. Babinha, pico, beba, nada, dançado, vai caindo. Se é pra tu parar, sentar e subir, insultar e novinha, mais uma trevidão. Trazendo coisa nova, tendendo ser pedido. Novinha, pico, beba, nada, dançado, vai caindo. Vai caindo, 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 vai caindo, caindo, caindo. Vai caindo, 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 caindo. A mesma coisa aqui no chão agora mudou de estilo. Vai caindo, caindo, vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Apenas a coisa que no chão agora mudou de estilo Marquinhos, multiparque Meu parceiro Marquinhos Se é pra tu parar, sentar e subir E escutar em novinha, mas só na treinidão Trazendo coisa nova, atendendo seu pedido Novinha, pico, beba, tá dançado, vai caindo Se é pra tu parar, sentar e subir E escutar em novinha, mas só na treinidão Trazendo coisa nova, atendendo seu pedido Novinha, pico, beba, tá dançado, vai caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Apenas a coisa que no chão agora mudou de estilo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo Pra você que se liga com a gente O programa da comunidade já está no ar Maravilha, metalúrgica, ferro forte Movimentando Iranduba Bote, peça, veja meu parceiro Neto História e música gravando tudo Bote, peça, veja meu parceiro